Olá seja bem-vindo ao canal assistência técnica em informática de Angola mais conhecido por Atiangola e outra vez Abel Pedro Nsamba neste vídeo eu vou te mostrar o vou te mostrar algo que aconteceu comigo quase ou por um tris poderia ser por seu lado então existe uma equipa né fora do país e dentro eles criam um esquema né dizendo que tem um familiar que está a passar por uma dificuldade e precisam com urgência de valores então como eu não tenho como vir para Angola eu gostaria de fazer uma transferência para sua conta então epa isso para receber dinheiro para mim é algo muito normal tendo em conta que eu faço esse tipo de serviço né mas após a receição após ele simular que me fez a transferência mandou o comprovante da transferência europeia né eu lhe disse senhor tu tens que aguardar né tu tens que aguardar até eu fazer a receição da minha conta só assim eu faço a transferência para o seu filho ou filha então o que que eu achei estranho o filho dele me ligou ligou para mim neste caso e disse o meu pai acabou de falar com o senhor e me disse que já fez a transferência eu respondi sim mas eu vou fazer a transferência para si quando fazer a receição dos valores agora ele falou não olha como a minha mãe está para ser operada eu preciso muito de dinheiro ainda que tiver vinte mil com anza por favor faça a transferência só para vocês terem noção o senhor supostamente me fez a transferência de dois mil euros que eu acho que equivale a um milhão e quinhentos e tal né não sei se o câmbio baixou subiu mais um milhão e quinhentos a trezentos e tal mil com anza eu achei estranho mas como é que o indivíduo que está precisar de um milhão para uma operação e ele vem me dizer que ainda que for vinte mil com anza posso enviar comecei a achar estranho então comecei a investigar para não falar muito nós vamos ao meu telefone vamos abrir a mensagem para você ver e ter experiência então pessoal sempre que for algo de dinheiro presta atenção esse é o senhor que eu havia vos dito pinto manuel é se vocês verem esse senhor tenham cuidado porque esse senhor é altamente perigoso grande burlador vamos ver algumas o seu número do senhor e vamos na mensagem olá bom dia meu amigo como vai eu sou o pai da cailânia de souza estou a contactá-lo a mando do seu amigo do seu amigo casimiro graça acredito que o senhor já tem o conhecimento já assim o conhecimento de que eu já tinha o conhecimento que a esposa desse mesmo burlador e supostamente estava doente e poderia sofrer uma operação então ele pediu o meu contato a fim de mandar dinheiro internacional como supostamente os familiares dele não têm cartão vida então ele quer a minha conta eu disse já sim obrigado agradecia que mandasse a referência bancária onde será depositado os euros pesados eu respondo o senhor tem uma conta na paypal ou rtm ou mesmo na pioner infelizmente não diz o senhor pinto eu pertenço ao banco bpi caixa bank bom então neste caso o senhor vai enviar em que banco bpi bpi está bem aguarda só um momento pertence ao banco bpi caixa bank não tem ninguém que tem conta nos bancos abaixo mencionado milênio atlântico novo banco santander se for para entregar os valores em kwanzaa hoje na filha do senhor precisará fazer uma transferência imediata ou enviar através de um um dos bancos mencionados acima está bem vou orientar o meu gestor para fazer uma transferência imediata pode mandar as coordenadas lhe mandou as coordenadas depois disse após o movimento por favor não esqueça de enviar o comprovante sim claro vamos fazer troca de comprovante espero o mesmo da vossa parte diz ele está sem problema eu sou colega do serviço do casimiro graça ele é meu chefe de pelotão já agora o senhor não se apresentou me chame de abel prazer todo prazer todo meu em conhecê-lo senhor abel ao outro lado tens o prazer de falar com o senhor pinto manuel prazer é todo meu acho que tem um dos filhos do senhor é aquela história que eu te disse que eu falei que o filho estava a me pedir 20 mil quase 20 mil quase 20 mil quase mas para uma pessoa que está esperando um milhão 20 mil quase é pá acho que tem um dos filhos do senhor manuel que ligou para mim para confirmar se a gente falou e por outra notei que o whatsapp que o senhor usa é empresarial a resposta do filho é mesmo fui eu quem orientei que entrasse em contato com o senhor pois é tem uma empresa de imobiliário cá em lisboa está bem então quando receber os valores posso fazer chegar nele que bom muito sucesso certo pode mandar os quantos para ele está bem ele me mandou comprovante vamos verificar o comprovante vocês podem ver a qualidade do comprovante está em dia você se não ficar atento você pode ser burlado então se acontecer algo do gênero consigo a solução não envia o valor se antes você verificar na sua conta aqui sofreu uma movimentação se a conta não sofreu movimentação então não faça transferência para qualquer indivíduo então é mais ou menos isso vamos continuar desculpa demora só tive a confirmação do meu gestor agora qual gestor seu burlador está bem sem problema aguarde só um momento está bem está bem assim que eu confirmar a entrada dos valores vou transferir o equivalente em quanto ao seu ao filho do senhor pinto eu aguardo pela confirmação depois de depois de três dias né depois de três dias depois de três dias depois de três dias quando suspeitei que foi burla eu mandei essa mensagem para ele vocês quando querem fazer tentativa de burla elabore 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 bem nem todo mundo é analfabeto como você e a foto lhe ofender mas não liga muito então só para dizer que quando se trata de dinheiro é importante ou a necessidade de você ficar muito atento com os detalhes senão você perderá o seu dinheiro inocentemente mais uma vez cuidado com os burladores a cada minuto que o mundo evolui os burladores também eles contém nova técnica artemanha com o objetivo intuito de te sacarem dinheiro e você vai chorar ele vai sorrir então fique atento não se esqueça de se inscrever no canal comentar se já aconteceu algo do gênero e compartilhar com os seus amigos mas eu quero de antemão dizer para ter cuidado com esse mesmo senhor altamente perigoso aqui a fotografia dele altamente perigoso então um forte abraço